Cleilton Silva Achefe da Pica Tome forró, jo! Hoje tem forró e piseiro À noite tudo eu quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró e piseiro Acha-se raparinho perto de arraia Chama, chama, pega, pega, velho Tome forró, tenta para dançar, dançar Chama, chama, pega, pega, vem A noite toda quer te arraia A loura, a morena e a loura A morena e a loura, a morena e a loura A loura, a morena e a loura A morena e a loura, a morena e a loura Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações, o rei dos paredões E hoje tem forró e piseiro À noite tudo eu quero ver você dançar, dançar Dançar, dançar Jovem forró Acha-se raparinho perto de arraia Chama, chama, pega, pega, vem Tome forró, tenta para dançar, dançar Chama, chama, pega, pega, vem À noite tudo eu quero te arraia A loura, a morena e a loura A morena e a loura A morena e a loura A loura, a morena e a loura 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 É uma dança porró com o nosso show Nem doce, mas chefe da calhada, vem Vô Tome só, hein E mais uma Olha aqui, hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, só o paridão E a mim me senta pro chefe Vem cair no desmonteiro Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, só o paridão A mim me senta pro chefe Vem cair no desmonteiro, o vento soa E hoje é pra esse limite, vem virar pedindo isso Mas eu vou até pra fora Vai tão ligado, bora, eu sou em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou te matelar Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações, o rei dos paredões Show! E hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, só o paridão Vai me vencer na bochefe Vem cair no desmonteiro, já o noite é nossa Hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, só o paridão Vai me vencer na bochefe Vem cair no desmonteiro, vem o sol E hoje é parcerão de virote Mas volta pra fora Varendão do talo, varendão sou o cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou de Matelar Pra dançar pisar na dança, porra Fechou, papai Sabado, top, gb, manchonete Simbora, se prepara, cesto Então vem, olha aqui na preta Então vem pra cá, vem O calma coração, esse pai, tala uva Mas que maneiro, vem, vem, joga na boca Simbora, se prepara, cesto Então vem, olha aqui na preta Então vem pra cá, vem Mas calma coração, esse pai, tala uva Olha aqui, maneiro, depois vem Olha aqui, maneiro, esse pai, tala uva Para as donadinhas, depois vai jogando a boca Tô tão beluca, sem saber o que fazer Para a novenha, que agora tudo é de jeito Vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Mais um show com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paredões Tem vinho gravações Simbora, se prepara, cesto Então vem, olha aqui, maneiro Então vem pra cá, vem Calma coração, esse pai, tala uva Vem, daqui, maneiro, depois vem Joga na boca Agora se prepara, então vem Olha aqui, maneiro, então vem Pra cá, vem Calma coração, esse pai, tala uva E depois vem, joga Olha aqui, maneiro, esse pai, tala uva Agora a estandadinha nem foi me jogando a bunda Eu não tô mergulhando Preparando o rio é que agora tu vai de jeito Tu vai sentar, vai, vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai sentar, vai, vai Jovem! Olha, meu piseiro, meu braço Pra dançar com o rock ou nós? Pra dançar com o rock ou nós? Meus braços vem morena, vem dançar Quero vento requebra Quero vento requebra Quero vento requebra O vento dança forte, o sol vai lá Quero vento requebra O vento dança forte, o sol vai lá Quero vento requebra Da luz e o coração Tinha muita gente We a luz Show! Mais um show com a qualidade Deivinho gravações Deivinho gravações O rei dos paredões Quero vento requebra Quero ver tu revela Quero ver tu revela Subindo da sampona Eu quero ver tu revela Subindo da sampona Eu quero ver tu revela Esse teu vontade Vem no pé No teu pescoço Abre que o corpo da gente Faz o velho Fica a luz E o coração de repente Lá vamos Unimar Chão Pra dançar porró com o do É pra dançar porró das horas viu Fala mal de mim Pra vários amigos meus Fica aí com os filhos Eu tô pra que eu tô comendo Fica aí com os filhos Eu tô pra que eu tô comendo Pode falar Pode falar Mas fala a verdade Que até eu estou me dá Pode falar Pode falar Mas fala a verdade aí Mais um show com a qualidade Deivinho gravações Deivinho gravações O rei dos paredões Vem com nós Vem com nós aí Fala mal de mim Pra vários amigos meus Fica aí Toscindo no prato Que tu comeu Fica aí Toscindo no prato Que tu comeu Pode falar Pode falar Mas fala a verdade Que até eu estou me dá Pode falar Pode falar Mas fala a verdade Bebezinha Beijinho Beijinho Fecha meu cabelo Tira minha roupa Vai me gostosinho Daquele jeitão Fala que não me ama Beijinho Tá na boca Fecha meu cabelo Tira minha roupa Vai me gostosinho Daquele jeitão Fala que não me ama Mas não me liga mais não Vem mais um aí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um do seu lado Agora somos seis Ninguém vai se render Em nome desse amor E prazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cano Para os corações Dividido Pra todo casado No que já resolvido É curar pros apaixonados Tão com brulho Perido Dormindo em quatro Separado Prendo com tempo Perdido Perdido Cada um do seu lado Cada um do seu lado Pra todo casal É curar pros apaixonado Pra todo casal que se ama Mal resolvido É cura pros apaixonados Estão com brulho Perido Dormindo em quatro Separado Só pelo contendo Perdido 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 Perdoe 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 A distância Da muita saudade Sinto minha Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma E vale Vem se embora Pega o Guadalpare Vem Pega o Guadalpare Vem Vem se juntar Com o seu neném Pega o Guadalpare Vem Olha aqui Pega o Guadalpare Vem Cuida de mim Eu cuido de te perder Show! Me dá com saudade Tipo um beijo gostoso Sentir o teu corpo Do meu Amor A distância Da muita saudade Sinto minha Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma Vem Vem Se embora Vem Pega o Guadalpare Vem Pega o Guadalpare Vem 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 se juntar Com o seu neném Olha aqui Pega o Guadalpare Vem Pega o Guadalpare Vem Em moral Tito minha Dito Cleitão e Silva Imbalpare Tito minha Oh Pra dançar Mas o foda é que eu sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxerga quando tá No quarto escuro Com raiva prometida Mas carinho dessa fraqueza Mas se eu te vejo, Zé, tudo Você foi só cama Há um dia e momento Era pra ser sobrança Mas acaba envolvendo O quê? Vice, rei, que droga Do seu beijo foda Do seu beijo foda Vice, rei, que droga Do seu beijo foda Do seu beijo foda Mas o foda é que eu sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxerga quando tá No quarto escuro Com raiva prometida Eu nunca mais cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo, Zé, tudo Você foi só cama Há um dia e momento Era pra ser sobrança Era pra ser sobrança Mas acaba envolvendo Vice, rei, que droga Do seu beijo foda Do seu beijo foda Vice, rei, que droga Do seu beijo foda O seu beijo foda O seu beijo foda Bora, chega o fim de semana Vou cair na bagaceira Vou sair com a cachaça Dançar a noite inteira Chega o rudo e quem Tá perdido na mulher Vamos lá no cabaré Chega o fim de semana Vou bater na bebida Vou sair com a cachaça Chega o rudo e quem Tá perdido na mulher Vamos lá no cabaré Bora, 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 bora Fim do meu Bora, bora, bora Chega o fim de semana Vou sair com a cachaça Dançar a noite inteira Carro de quem Tá perdido na mulher Chama meu amigo Vamos lá no cabaré Bora, 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 bora Fim do meu 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 Bora, bora Fim do meu Clayilton Silva Bora, bora, bora Bora, bora Fim do meu Céu fita, bora Fim do meu Melhor do forró Liga show É pra dançar Corró com nós Galera, tá a sair Tchau Céu fita, bora Nome dele é Gabriel Mastefa E dança Corró assim Pra pra porra Nenhum Só quis um pedido Na hora que tô na cama Já foi lá no avio Já tirou a roupa toda E tipo a me tremara Se soma Se que era Guapinha Eu tinha pulado fora Pra pra porra Nenhum Só quis um pedido E já foi lá no avio Já tirou a roupa toda E tipo a me tremara Se soma Se que era Guapinha Eu tinha pulado fora Eu não apurra nenhuma Eu não apurra nenhuma É porra Eu dessa balada Eu não apurra nenhuma Eu não apurra nenhuma Eu dessa balada Eu não apurra nenhuma Metiba Te amo Te amo Ô Metiba Te amo Te amo Ô Metiba Te amo Te amo Ô Metiba Te amo Show! Show! Porra nenhuma, tu só quis comer dinheiro Na hora que eu tô na cama Tô na boa tempo, eu já tiro a roupa toda Tente pra beber mala Se soubesse, quero a garrafa Eu tiro pro lado fora Toma porra nenhuma E na hora que eu tô na cama Já vai logo a pena Já tiro a roupa toda Tente pra beber mala Se soubesse, quero a garrafa gente quer do lado fora Uma porrada nenhuma É por eu vou pensar malara Não é pra borrada nenhuma Não é por ela nenhuma Uma porrada É por eu vou pensar malara Metibara! Te amo! Te amo! Olha a pegada no swing Ao vivo na GD Lanchonete É bom demais, é bom demais É mais um assim GD Lanchonete Uma maçã que faz o GD Lanchonete Tamo junto, galera da segurança também Aí sim, é bom demais Eu vou pro bar, eu vou pro bar Bebendo de farria Eu vou pro bar, eu vou pro bar Bebendo de farria E se a mulher me ligar Meu amigo, tudo que eu vou chamar E se a mulher me ligar Meu amigo, tudo que eu vou chamar Não briga não, amor Não briga não, amor Ele vai te ligar Me dá, por favor Não briga não, amor Ele vai te ligar Me dá, por favor Paribaba Tiri-me-me-de-faraconde Faraconde Nem a du Paribaba Tiri-me-de-foricu Olha que o remato Paribaba Tiri-me-de-foricu Ne-faraconde Paribaba Olha que o remato O melhor do forró Não vai dançar forró Não vai dançar forró Olha que eu vou pro bar Eu vou pro bar Bebendo de farria Eu vou pro bar Eu vou pro bar Bebendo de farria E se a mulher for me ligar Meu amigo, tudo que eu vou chamar E se a mulher for me ligar Não briga não, amor Não briga não, amor Ele vai te ligar Me dá, por favor Não briga não, amor Ele vai te ligar Me dá, por favor Paribaba Tiri-me-de-foricu De faraconde Guarebato Paribaba Tiri-me-de-foricu Vai lá com o remato Paribaba Tiri-me-de-foricu De faraconde Guarebato Paribaba Paribaba Vai lá com o remato O melhor do piseiro O melhor do forró Chama na pressão É show, é estouro, é estouro, é estouro Vem, vem, vem Aí nós tem moleques da farra Tá ao vivo aqui na GD Chama Pra dançar Morro O desenrola Bate Joga de ladinho Desenrola Bate Joga de ladinho Chefe da pegada Tocando pro menos Chefe da pegada Tocando pro menos Desenrola Bate Joga de ladinho Desenrola Bate Joga de ladinho Desenrola Desenrola Tocando pro menos Chefe da pegada Assim O pitico e diferenciado Que faz seu corpo se mexe sozinho Morro não sabe, não sabe, nem que não sabe, não ouvi Não manda, não manda, não manda, não manda, não é isso Na cura, não me encerra, não é isso É chefe da pegada Lá aqui desse hitzinho Desenrola Bate Joga de ladinho Desenrola Bate Joga de ladinho Desenrola Desenrola Tocando pro menos Desenrola A pegada desse hitzinho Vamos dançar porra com nós Oh, pegada, por mim GD Lançonete, é show, é show O desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tem que dar pegada bacana pro dedãozinho Dá pegada O ambiente diferenciado e faz o curso e nem sorrir A menção da nossa prova, os amigos lindos, a gente não vim Tem que dar pegada, porra com o dedãozinho É show, é show, é show, é show, é show, é show O desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho E dá pegada bacana pro dedãozinho E dá pegada desse hitzinho Vamos dançar porra com nós E é pra dançar porra Show! Tô me sentindo carente O que é mais bonito A ter saudade da gente O quarto toca no terror Saudade da pica da malvada Da assenta da malvada Gosta os animais Saudade da tua mensagem Hoje é igreja falando eben docente Sentindo o carente, nunca mais se ligou Bota a saudade da gente, quando toca de ferro Saudade da quinta da borrada, gostosa demais Olha a saudade da tua, gostosa e eu te falo de descer Bota a vaga, bota a vaga, bota a vaga Ai, 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 eu gosto quando você sente Pesca, lima, reta, duvidinha, você faz Eu gosto quando você joga, rolar do perigão, a gemidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você sente Ai, 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 eu gosto quando você joga, rolar do perigão, a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Hoje é dia de bagaceira Chama a galera de cair na bebedeira Hoje é dia de comer água E balançar a raba Tinha de fazer besteira Hoje é dia de bagaceira Chama a galera de cair na bebedeira Hoje é dia de comer água E balançar a raba Tinha de fazer besteira Chama a todos, conta a tia Tinha de fazer besteira Dê raba e cair na bebedeira Dê raba e cair na bebedeira Bota raba e cair na bebedeira Tocca o chefe aí a chuva E balançar a raba 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 E não importa o Sorrida E sigo a minha Não é pouco tempo O que é bem claro Eu vou vivendo Bebendo Fumando E fazendo Vamos, chefe aí! Fumando Me bailava na bebedeira Me bailava na bebedeira Xô! Show! Vou delegar para a Mastecas, chama a mão desabre! Para dançar porra com nós, tem mais um aí! Música Chego na minha casa com cara de bandidona Mando uma ideia, cuidado, não se apaixota Falo que era danado, só se envolvi uma vez O que aconteceu com a banda querendo um rapê? Me chora! Não me quedei na roda, malvado não aceitou Quando eu fico apaixonado, me chora Não me quedei na roda, malvado não aceitou Mas não chego na bota, 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 quem é saliente Na bota, 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 quem é saliente Eu que de ladinho, botei atrás na frente Que galera louca, que botada de velho Chego na bota, 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 quem é saliente Na bota, 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 quem é saliente Eu que de ladinho, botei atrás na frente Que galera louca, nome dele é Gabriel Nacekla Eu repeto, vamos embora, velho de Algin Tchau! Galera massa, quem tem uma saliente? Agora presença, todo mundo aí dançando Gostinho, bota, bota, bota Eu chego na minha casa com cara de bandidona Quando a ideia é cuidar, só manchona Como que era a dona sócio, o rio, o aviso O que aconteceu com a banda querendo um rapê? E chora! Não me entendendo nada Não me matou, não sinto muito arrico, apaixonado Olha, eu tô entendendo nada Mas não me matou, a dona chegou Ela chegou na bota, 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 quem é saliente Na bota, 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 quem é saliente O que de ladinho, botei atrás na frente Que galera louca, que botalha de fera Tchau! Na vida, show, papai E aí, mais um Chama, papai, zero, chum Tchau! Chama, papai, zero, chum Não quero mais Nessa vida de farra Onde é? Você vai me sentir, que eu tenho mais Quero falar de você Quando é tudo por mim, já me me separa Mas Não quero mais Nessa vida de farra Tô precisando de nego, não Tô nem aí pra rolar Tô nem aí pra rolar Tô nem aí pra rolar Só tô querendo você Tô precisando de nego, não Tô nem aí pra rolar Tô nem aí pra rolar Tô querendo você Tô querendo você Larga tudo e vem me ver Eu sei ficar, papai Eu viva aí pra você Dançar no Chico, nós Melhor do pinceiro Melhor do forró Tchau! Tchau! Não quero mais Nessa vida de farra Tô precisando de nego, não Tô nem aí pra rolar Tô nem aí Só tô querendo você E só tô querendo você Tô precisando de nego, não Tô nem aí pra rolar Tô nem aí Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Show! Se apaixonar pra dançar Da encoradinha Viva, papai A turma passa aí Fá com nós Tamo junto, meu velho Obrigado aí, obrigado, coração Oh, Rosa Oh! Olha quem ama Até a valor Pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais venenante Tô sentindo que não é pra mim Tchau! Se reza o meu teu cara Vou por um instante E aí, termina E pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolveu trocar É bom por um instante Termina comigo antes E pra você eu sou insignificante Termina comigo antes É sucesso A gente toca O melhor do forró pra vocês Tamo junto, galera É top, é top Olha quem ama Olha quem ama Dá valor Pensa no que faz Olha quem quando Existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais venenante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar É bom por um instante Termina comigo Pra você Se insignificante Termina comigo Se resolveu trocar É bom por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Pra galera do meu marteste Vem dançar Vem dançar É bom demais É bom demais Decidi roubar Agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa Sou feira e feliz Olha você correndo atrás Depois é tua que eu tô É sério que tá querendo saber Onde é que eu tô Fica tranquila Lá mais perto do que você imagina Se quer saber onde eu tô Eu tô aí Pra tua mente se beijar Você dorme Se quer saber onde eu tô Se quer saber onde eu tô Se quer saber onde eu tô Pra tua mente se beijar Você dorme Se quer saber onde eu tô Eu tô aí Pra tua mente se beijar Você dorme Tome forró Tome forró Decidi voltar agora Eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteiro Cadê aquela pessoa solteira e feliz Cadê aquela pessoa solteira e feliz Na tua mente se beijar Na tua mente se beijar Você dorme Se quer saber onde eu tô Na tua mente se beijar Na tua mente se beijar Se quer saber onde eu tô Eu tô aí Pra tua mente se beijar Você dorme Se quer saber onde eu tô Eu tô aí Na tua mente se beijar Você dormir Verado com a roupa Eu sou o chefe da pegada Pra dançar porró Com a ver no time Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui E tanto apanhar Cali, Ju Tô me amando mais E a volta por cima Agora eu sou o grande amor Da sua vida E se prepara pra beber Se prepara pra ligar Prepara pra rou Prepara pra chorar Quando vê essa boquinha Outra boquinha Já se prepara pra beber Para pra ligar Você prepara pra chorar Quando vê essa boquinha Outra boquinha Beijar Oh, Morales Meu parceiro, Moral Deu aquele showzão aí Tá de parabéns também Tamo junto Moral, meu patrão Aí sim Parceiro, oh, Morales Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui E tanto apanhar E tanto apanhar Cali, Ju Tô me amando mais E a volta por cima Agora eu sou o grande amor Da sua vida E se prepara pra beber Se prepara pra chorar E se prepara pra beber E se prepara Quando vê essa boquinha Outra boquinha Beijar Se prepara pra beber E se prepara pra ligar E se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha Outra boquinha Beijar Show! Vamos junto, galera Márcia com nós Bebendo a chonete É top, é estourou Já vem, vai Eu tô me anunciando Produções Você gostou de dançar porró Show, papai Cleilton Silva Cleilton Silva Chefe da pegada Lembra dessa porró Show! Eu descobri Uma chavinha E abre o coração Dessa novinha Eu descobri Uma chavinha E abre o coração Dessa novinha Calma, amor Vai chegar Se me cair Na pera do celular Calma, amor Vai chegar Se me cair Na pera do celular Vai, mete o pisco Ela fica apaixonada Vai, mete o pisco Ela fica apaixonada Vai, mete o pisco Ela fica apaixonada Quando mais sentada Mais a hora tá sentada Vai, mete o pisco Ela fica apaixonada Vai, mete o pisco Ela fica apaixonada Vai, mete o pisco Ela fica apaixonada Quando mais sentada Mais a hora tá sentada E descobri uma chavinha Para laquear o coração dessa novinha E descobri Eita, homem remora, homem do início Tchau Manda que tá, mano Vai, chega E aí, na tela do celular Agora do meu celular Você Se eu ainda aí, na tela do celular Vai, mete o pisco Ela fica apaixonada Vai, mete o pisco Ela fica apaixonada Quanto mais semana, mais já vai pra semana Vai, mete o pisco Ela fica apaixonada Quando ela fica apaixonada Vai, mete o pisco Ela fica apaixonada Quanto mais semana, mais já vai pra semana Aí vai E aí, mete o pisco 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 Quando é que você tá Fala pra mim E aí, mete o pisco E aí, mete o pisco E aí, mete o pisco de você, outro gole da bebida, sem nota, embriagado, desiludido, no som do talo, ouvindo, eu quero ver você, todo mundo da saudade, deixa a mensagem, e a foto dela, da minha proteção de tela, e tô brincando na minha goela, vontade de lindar, mas se focar de tudo na vida dela, com essa proteção de tela, e tô brincando na minha goela. Ô, Boa Roja! Eu já tentei de tudo pra tirar, de vez na minha vida, E toda vez que eu lembro de você, outro gole da bebida, sem nota, embriagado, desiludido, o som do talo, ouvindo, eu quero ver você, todo mundo da saudade, deixa a mensagem, e a foto dela, minha proteção de tela, e tô brincando na minha goela, vou dar vontade de lindar, mas se focar de tudo na vida dela, essa proteção de tela, vou brincando na minha goela. CLEILTON SILVA CLEILTON SILVA CLEILTON SILVA CLEILTON SILVA Olá, vai sentando de novo aqui que senta, vai sentando de novo aqui que senta, Olá, vai sentando de novo aqui que senta. CLEILTON SILVA CLEILTON SILVA CLEILTON SILVA CLEILTON SILVA E o sol me vale quando ligo o paredão Ponto o nome, chão, quero ver não rir a na frente do paredão É que eu tô te saudade, é que eu tô te saudade Quarentena do caralho, deixa eu chegar e rotar É que eu tô te saudade, é que eu tô te saudade Quarentena do caralho, deixa eu chegar e quiser Vai sentado de novo, quer dizer Vai sentado de novo, quer dizer Vai sentado de novo, quer dizer Chama no VG Ao vivo aí Tamo junto e misturado É pra dançar uma roca pro Chico Nóis E ainda a fama já Olha, Deus faz não me acertei tua casa Aqui eu não posso te ver Vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, vou embrazar o rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor aclamou Já foi deu pra mim, eu vou meter louco Não vou importar o que te dá, eu não vou voltar A desligar sua vida, eu vou te ligar Agora eu tô soltando, vou dar pra todos Vem cá no VG Olha que picava nessa noite Que picava nessa noite, essa noite, essa noite Olha que picava nessa noite Que picava nessa noite, essa noite O melhor do porração, menino Olha que os quais não me aceitei tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Os meus amigos já estão na pavada Reboçar e vou descer, lembra já no rolê Você não deu água, então quer se morrer Partire um de nós, amor a caru Apunha pra mim, eu vou beber, louco E não importa o que te engarra, eu não vou contar Adeus, siga a sua vida, eu não vou te ligar Agora eu tô solteiro, quem sabe canta Vem pra frente, parceiro, vem Vem cabra nessa noite Vem cabra nessa noite Vem cabra nessa noite Vem cabra nessa noite, essa noite Olha que tem cabra nessa noite Vem cabra nessa noite Vem cabra nessa noite Vem cabra nessa noite Sa noite, é saúde Vem cabra nessa noite O melhor do porroção A galera forroceira de verdade Nossa, no Gil, se morar, dá um jogo, ó